Você que mandou a mensagem para o 3509-7500, você que fez o seu cadastro, não, primeiro, você que salvou aí no seu telefone, fez o seu cadastro, pediu para participar da promoção do cofre, 440 reais, já temos aqui na sua tela, número 1 e o número 0, que nós já revelamos Israel Espinelar. Revelamos. E agora vamos saber se você aí de casa consegue adivinhar os outros dois dígitos, tá certo? Por favor. O oferecimento das lojas Mariano. Vamos lá, então? A loja que você encontra tudo. Só o WhatsApp, hein? Hoje o WhatsApp ainda de novo. Coloca aí o pessoal cadastrado no WhatsApp e vamos saber quem vai participar comigo, quem não vai, quem está acertando. Tem aí colocando 43, não é possível, gente. Não é possível. Parou? Parou, parou, parou. Volta só um pouquinho. Vai, o Evandro Pires. Evandro Pires, final telefone 4694, mora no centro, a senha, presta atenção, 1023. Estou prestando atenção, 1023, será? Evandro Pires. Evandro, boa sorte, cruza os dedos aí, porque quem sabe 440 reais não é seu. 1023. Vamos lá, então? 1, 0, 2, 3. Atenção. Não. Continua, Evandro. Evandro. Não foi dessa vez. Parou, parou, parou. Vamos para a Sara Souza. Olha a Sara. Sara, final 3640, lá do bairro Paranapungá. Paranapungá, final 1067. Vai, Sara Souza. Será? Estou acreditando que sim, 1067. 1067. Atenção, hein, Sara? 0, 6, 7. Atenção. Ah! Não! Deus! Agora, último. Sua vez. Minha vez? É, sua vez, vai. Agora a sorte chegou, hein? Agora a sorte chegou e parou. Vou nem ver. Vou parar minha mão aqui. Diretor, pode parar. Olha, meu dedo parou aqui. Tainara, Santa Rosa. Vamos aqui, o final do telefone dela. 0154. Ela mora no bairro NU. NU. 1053. Boa. 1053. Vamos lá. Calma, muita calma. Eu já estou tentando com um ataque aqui. Você manda ter calma. Eu já estou aguentando mais esse cofre aqui. 1053. Calma, dona Mari, verdade. 1053. Vamos lá. Chamou. Agora vai. 10, 5, 3. Atenção. Gente, não acredito. Não acredito. Vocês anotaram todas as senhas de hoje? Anotem. Anota para já fazendo já, né? Exato. Uma espécie de eliminação. Já viu probabilidade? É. Já não vai ser. Não vai ser esses números. Não vai. E amanhã estaremos aqui novamente com o cofre apoio da Lojas Mariano, a loja que você encontra tudo para a sua casa, para a sua mãe que está chegando o Dia das Mães, para você e também para a criançada que está na escola. Ela tem material escolar, viu? Passa lá. Muito bem, dona Mari Verdani. Assim chegamos a mais um, finalizamos a mais um, né? Mais um. Muito bom estar com você neste horário do almoço, no programa ao vivo. Muito bom estar com você na reprise também. Muito bom estar com vocês nas nossas redes sociais, todos os dias. Todos os dias. Participe com você também. Antes de ir embora, um grande abraço para o meu amigo Fábio, motoqueiro fantástico, motoqueiro incrível. Olha. Ele é tudo. Fábio, um abraço para você. Ótimo restinho de quarta-feira. Ai, ai, ai. Ó, beijo para vocês e até amanhã, hein? Tchau. Tchau.